Ah, dessa vez o avião não bugou. Eu prefiro bugar o avião, não deu. É, Life Snake. Life Snake. Aqui? Life Snake. Aqui. Não? Bora, ué. Aqui? Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Como vocês dizem, mano. Vamos lá, imagens snobs. Vamos aqui. Aí pra cá. Não, mas eu posso fazer ao contrário, né, mano? Onde a gente vai, não vai. Ô, Gelli, onde você... Meu Deus, Gelli. Pra onde você... Ninguém apontou pra aquele lado, né? Depois aqui. É, na volta de... É no galpão, gente? Não, lá no final lá. Lá no amarelo e azul, depois no vermelho e roxo. Margem de nove. Pô, tem que abrir agora, então. Tem que abrir aqui, senão não chega. Em Boste Gorduroso tem time. Ué, tem gente indo lá pra... Pra margem snob, olha lá, ó. Tem um carinha indo pra lá. Nem fudendo, mano. Sério, pô? Puta que paria. Tá ali no pé da serra ali, ó. Caraca, ele já tá lá atrás, mano. Não, lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Não, isso que eu quis dizer lá. Tá vendo ele lá? Tá vendo ele lá, vindo? Olha lá, ó. Não tô vendo nada, mano. Ah, ele não tá na direita? É que eu tô bem longe de vocês, mano. Ele tá entre os canyons ali agora, ó. Caraca, ele é que ele vai cair e vai lutear tudo. Tem um cara só? Ah, é um squad. Não, não, não. Tem mais dois caras mais alto. Meu Deus, mano. Agora tô indo pra direita, pô. Tô indo pra direita. A gente vem da direita pra esquerda. Eles estão na esquerda? Eles estão caindo pra esquerda. Eu não tô vendo os caras, velho. Ah, eu tô vendo ali sim. Aham. Vamos da direita pra esquerda. Você partiu, meu coração. Ih, o cara caiu aqui, mano. E o cara... Vamos pra esquerda. Tem gente aí, Didi. Tem gente aí, Didi. Aí. Jelly. Hum, Jelly tá dead. Eu tô aqui perto do Jelly, mas tem gente aqui com a gente. Tem um em cada casa aí que eu vi, mano. Hum... É, eles tentaram entrar primeiro nas casas, porque eles deduziram que a gente entraria. Eu tô entrando aqui na casa do Jelly. O problema é o seguinte, mano. Pega aí. Ah, não tem arma aqui mesmo. Vamos, vamos, vamos se juntar lá, galera, que senão a gente vai morrer. Tu pegou a arma? Eu não peguei a arma, não. Eu peguei uma arminha aqui. Vagabundo, mas peguei. Eu peguei a arma ainda, não. Quem tá perto de mim aqui? Quem abriu o que a minha porta? Não sei, mano. Eu acabei de abrir uma porta, eu acho. Opa, você tá sozinho, mano. Tô indo aí, galera. Tô indo aí. Eu tô só com besta. No telhado ali tem coisa, mano. Deitei dois. Boa, mulher. Tem mais um aqui na casa que eu tô. Tem aqui, tem aqui. Acabou a minha bala, merda. Como é que esse cara não morre, velho? Meu, hein? Não sei, mano. Tem mais um, tem mais um cara. Vocês tão nessa casa aqui? Pega a arma dele, gente. Mata ele e pega a arma dele. Meu, eu dropei minha dose. A gente tá matando um cara aqui. Boa. Acabou, 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 acabou. Boa, galera. Nossa, mano, que desespero. Mano, o cara tinha 12 na mão, tá? O cara tinha 12 na mão. É que ele é ruim. Mano, namorado. Nossa, olha esse clube. Tem um escudo aqui, tem um escudo aqui, ó. Vou pegar essa besta aqui que eu não tenho. Se alguém quiser uma... A mesa. Ó. Eu tô com 11 bala aqui, ninguém tem bala, não? Ô, louco, mano. Que arma top. Que legal. Ah, deixa eu pegar essa R. Pô, essa besta aí não quero nem... Mano, namorado, eu atirando, acabou a munição da besta. E aí? Você faz o quê? Não, mas a besta é infinita, porra. Não, não, mas ela tem que recarregar, porra. Ah, sim. É, eu sou infinito, uai. Ela tem que carregar. Ah, ele já sumiu já, o Fini. Não precisa nem falar mais nada. Ô, tem uma 12 verde aqui em cima, se alguém tiver 100 ainda. Eu tenho um shield também, alguém tem. Sim, já vem cá. Alguém gosta daquela sniper sem mira? Not. Eu gosto. Peraí, é aquela sem mira. Eu sei. Pô, da hora, mano. Melhor do que ela. Ué, deixaram o escudo... Beleza, mano, obrigado mesmo. Eu tenho escudo, eu já tenho escudo. O máximo que dá pra ver. Vocês já lutearam todo o resto lá? Não. Ah, bom. Vou voltar pra lá. Pô, mas se precisava me dar uma bala só, fácil. Não, eu te dou mais aqui, pô. Eu tenho 54. Relaxa. Não, já terminei de lutear minha casa aqui. Tô te ajudando, amigo. Só ajudando. Aqui no telhado tem uma 12. Casetinha, acho que eu vim e pegou, né? Não, não peguei nada, não, mano. Nem achei nada nessa casa de merda, hein, não. Que desrespeito. Mas é verdade, pô. Não achei nada. Parece que eu tô vendo algum baú por aqui, mano. Esse não tá no chão, mano. Eita! Pô, galera, só cuidado, mano. Às vezes vai que os caras botam trap na casa aí, mano. Quando vocês for entrar. Eu já tô como, só de botas. Opa, chutezinha aqui. Nossa, aí sim. Pô, precisava só de uma M16 melhorzinha, porque essa cinza aqui... A minha cinza também. A minha também. Eu nem peguei ainda. A gente pegou todas as armas e ela ficou sem merda. Coitada, sério? Então, tem uma 12 e uma 15. Não, mas ficou... Ué, eu acho que ficou a R pra lá pra trás, não ficou não? Ah, não. Ah, sabe onde tem uma R? Em cima do telhado. Eu acabei de pegar, porque eu também não tinha. Mas não seja falta de luz, não. A gente vai matar muita gente aqui. Pô, sim. Já tem uma... Tem uma SMG aqui. Tática. Azul. Não, SMG eu tenho. E tem aquela que é Burst, mano. Que faz três tiros. Se quiser também. Eu não gosto dela, não. Ah, aquela eu gosto. Tá lá em cima. Sobe lá. Lá em cima eu montei um bagulhinho. Tá... Pega lá. É, eu achava ela muito ruim, mano. Mas se você atirar na direção certa, nem é tão ruim assim, tá ligado? Então, mas esse que é o problema. Eu atirar na direção certa, tá ligado? E ela vai... Ela dá só três tiros, então é mais fácil eu pegar a M16 que eu consigo levando. Digi, me dá mais bala daquela Sniper lá. Pera aqui, ó. Vem cá. É... Ih, mano. Mas eu acho que eu não tenho não, cara. A Sniper, ela é a... Eu tenho. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu tô com 18 aqui, mano. É, isso, isso. Então, eu não tenho não, mano. Te deu o que eu tinha. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vocês querem? Eu tenho 100. Eu tenho uma só, tá ligado? Valeu, mano. Eu tô com o que eu fiz, eu tenho seis aqui. Eu acho que eu passei no loot do cara e peguei sem querer, mano. Aqui ela... Aquela que tem mira, sendo automático, ela é... Usa munição de AR, pô. É? Aham. Ah, por isso que ela não é tão forte, então, mano. Ah, a Azul, né? Deixa eu falar, eu sei o que eu faço. A que tem 16 tiros no paint ou a que tem 22? Sei lá, mano. Toma, gele. Faça a minha ideia. Muito obrigado. Ah, agora eu tenho gele. Vem cá, pega as seis aqui, ó. Tidi, vem aqui, vem aqui, Tidi. Vem aqui, Tidi. Valeu, meu querido. Foi. Deixa eu dar um tiro com ela, só pra testar. Foi. Pô, ela é bem precisinha, né, mano? É, me fecharam aqui? Pega aí, pô. Que que é isso, galera? Seruba? Eu feci aqui pra ninguém roubar, tá ligado? Ah, na real eu já até tinha, mano. Vou passar pra Cintia. Vai ser, então. Eu tenho aqui também. Cadê Cintia? Cintia, perdiou. Mas eu só tenho o Gloop Gloopzinho. Ah, valeu. Gloop Gloop é bom também, pô. Pra você aumentar um pouquinho aí. É, mas eu tenho cinquenta só. Cinquenta não aumenta mais, não. Não, mas... Ah, mas... Ah, não. O Gloop Gloop é aquele... Eu tenho azul, azul. Não é o... O que várias cores, não. Não é o... Ah, tá. Não é o... Lendário. Ih, eu acho que eles caíram aqui, mano. Ou essa porta é aberta mesmo? Não, a gente caíram junto ali com a gente, na cidade, pô. Caíram na cidade. Ó, tem um índio ali dentro. Ah, não. É uma janela, essa aqui. Nossa, essa pistola é muito boa. Essa é a vitória, hein? Aê, boa. Tem um baú perdido aí, hein? Vou achar, vou achar, vou achar. Pô, ele saiu do safe. Galera, vai fechar. Tá fechando já, hein? Eu acho. Não, mas esse é o segundo safe, ô, Gelli. Esse vai fechar ainda, mano. Ah, você me derrubou, mano. Ó, o jeito. Sai daqui. Sai, piranha. Sai daqui. Falou. Ah, mas sniperzinha eu não gosto desse aqui, não, mano. Pode pegar. Deixa eu pegar essa daí, essa é diferente. Vamos pegar. Essa é diferente. É diferente. Você viu que tem ali em cima? Odeio esse sniper, mano. Eu vou ficar eternamente com a minha missão de botar hoje com a sniper, porque eu não consigo acertar ninguém. Ah, eu vou dropar uma... Ah, cadê? Ah, eu tinha slot, pô. Toma aqui, Gelli. Vou pegar essa daqui, ó. Essa. Valeu mesmo. É maravilhoso. Gelli, vem aqui, mano. Aonde, cara? Posso perder a R, não. Aonde, mano? Aqui é onde eu tô, pô. Vou te dar um escudo aí pra você ficar full. Você é o cara mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido. Você é o doido mesmo, hein, bichão. Você é uma bicha mesmo, hein, doido. Gelli, onde você vai, mano? Gelli. O Vini é o da esquerda, tá, mano? Obrigado, moleque. Você é top. Só tenho esse. Ah, essa foi boa, mano. Fechou toda a piada, né, moleque? Sim. Pô, piada boa, né, mano? Tem que ser fechado que já tem uma casa ali na frente, ó. E ninguém passou da nota. Tem um escudo em cima, ó. Caralho, tamo bem, né? Pô, tem gente ali, galera. Tem gente aqui na frente aqui, ó. Naquela casa ali, ó. Tem uma casa grande? Aham. Acertei. Ó, aqui, ó. Tem? Ó o cara soltando ali, pô. Vamos construindo ali. Não, esse é o Didi que tá construindo. É o Didi. Ah, galera, a gente vai matar todo mundo nessa aí. Eu não quero... Eu acho que ele tá solo, galera. Cadê? Onde o cara foi? Vamos aniquilo lá. Ela deu na casa. Ah, ele entrou na casa? Ah, já vi. Ah, ele tá de moita. Tem um de moita aí dentro, mano. Deitei um. Ah, eu vou invadir. Eu quero que esse dano. Matei um? Matei um também. Olha isso, cara. Quanto tiro. Ah, não, mano. Ah, me salvem, por favor, velho. Ah, mano. Não me tira. Ah, olha isso, cara. Na moral, eu sou muito bom. Não é possível, cara. Na moral, velho. Onde tu tá aqui? Cadê o Andacar? Ah, eu tô morto já, mano. Já foi, já foi. Já foi tudo. Já foi tudo, galera. Já morreu tudo, relaxa. Pena que não deu pra salvar o Didi, mano. Ah, que pena, Didi. Que pena. Esse estilo de grandão é meu, hein. Vou usar aqui. Se bem que eu acho que é melhor usar. Deixa eu pegar o meu sniper. É porque o Didi rushou em cima de dois, mano. Se ele tivesse esperado um pouco. Tinha um 3 ali? Tinha um 3. Não tem nem como, né, meu parça? Não, matei um ainda, pô. Mas você é o cara, né, mano? Lutei aí. Vambora, galera. Deixa eu ver qual é o sniper que é melhor aí. Tem bala aí? Eu tô com pouca... Vambora, galera. Tem que ir full safe aqui, ó. Qual sniper é melhor? Essa aqui? Ó, vai com essa, mano. Ah, deixa eu pegar a arma azul aqui da minha. Ih, mano. Tem um bagulho ali em cima, hein, mano. Tem uma mansão da Breck, mas ali em cima, hein. Tem gente ali em cima, mano. Mansão da Breck. Mansão da Breck, Breck. Mas olha lá, cair na escada deles lá, ó. Não, tem alguém... Eles tão tretando com alguém, mano. Eles que tão destruindo a escada? Não sei. Como é que a escada não caiu, mano? Vou descobrir agora. Vou lá dar um alô pros caras. E aí, meus amigos? Tô chegando pra dar uns alô aí, hein. Ah, vou subir pra morrer aqui. Dá uns alô, hein, B. Já foram três, hein. Faltou só mais um aí. Tem um aqui dentro. Tirei o escudo, hein. Esse desgraçado tá fugindo, galera. Vou deixar fugir, não. Acho que ele fugiu pelo lado aqui, mano. Cadê esse desgraçado? Aqui atrás, embaixo, embaixo, Geli. Vai, Geli. Porra, como assim, velho? Mata, mata, pelo amor de Deus. Ah, não. Nem fudendo, mano. Mata esse cara, pelo amor de Deus. Boa, Cintia. Caralho, jogou demais. Puta, Cintia, você foi genial nessa parada. Matei dois. Puta que me pariu, viado. Caralho, eu achei que a gente ia morrer, mano. Não, não é na gente, não. Relaxa. Caralho, viado. Bati meu recorde de kill já, hein. Vambora. Já bati meu recorde de kill. Isso é um milagre de Deus. Porra, a Cintia salvou o squad, mano. Eu falo que a Cintia é god. Vai tomar no cu, Cintia. Você joga demais. Tem um bagulho full aqui pra tu, Cintia. Ela é goda. Ela é goda. Não, eu tenho... Não, deixa eu pegar um aqui. Pera aí. Ah, você tem? Eu não tenho escudo, não. Não, eu tenho bandagem. Ah, tá. Pera aí. Eu tenho um shieldzinho e bandagem. Vocês têm shield aí, não? Eu tenho, mas eu vou usar, né, Nek? Tem lança granada. Tem granada aí, não? Ah, Cintia pegou a granada. Não, peguei, não. Pegou assim. Ah, tem um dois. Ah, bala de granada. Ah, bala de granada que ele quer? Ah, isso eu tenho. Cintia, show mesmo. Qual que é melhor? Roxa ou laranja? Roxa ou azul? Roxo. Roxo? Caralho, cheguei como, velho? Ai. Ai, calma. Galera. Tomei o tiro lá de baixo. Não vi ainda. Sai daí, Cintia. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Eu não vi de onde estão os caras ainda te atirando. Também não vi. Diego, dá para não matar nós com esse bagulho, hein? Pelo amor de Deus, mano. Caraca, tem uma base ali embaixo, galera. Ah, os caras estão ali, porra. Ai, um só. Peraí, peraí, peraí. Vem pra trás, vem pra trás. Ai, peraí. Vamos pra trás, mais pra trás, mais pra trás, mais pra trás. Aqui, vai lá. Bosta, mano. Que droga, é que eu não tenho cura. Deitei um. Não tem como me curar. Eu tenho vantagem. Acabei com o shield do cara. Valeu, valeu. Ah, o arbus correndo ali embaixo. Matou todo mundo? Não, nem fudendo, tá maluco. Vambora, galera. Vambora, gente. Tem que descer. Peraí, deixa eu me curar um pouquinho, senão eu vou... Bom, de qualquer maneira eu vou morrer contigo, né? Mas beleza. Ah, tem um porra, loot pra caralho aqui na nossa frente, mano. Se alguém for o cara joso de ir lá... Não tem que luger aí, não. Boa, Disney. Ai, tem jump em pé. Ai, caralho. Fui eu. Ali, ó. Tem uns caras ali em L, ali, ó. Tão atirando na gente. Galera, vamos que a gente tem que ir pro safe. Vem, vem, vem. Galera, granadeira aqui atrás, hein. Ai, caramba. Eu vou ficar preso, vou ficar preso, vou ficar preso. Dá uma volta, rapidão. Meu, tá aqui em cima da gente, Gelli. Em cima da gente, em cima da gente, em cima da gente. Ah, pode que... Ai, ali, ó. Ai, caralho. Não dá, mano. Em cima de mim. Recurpa cá, Vini. Recurpa cá. Não, não dá tempo, não. Eu vou morrer. Ah, mano. Que merda, velho. Nossa, me explodiu. Ah, de cima pra baixo é foda, mano. Aí é roubado. Não tem nem chance. Ah, de cima pra baixo é roubado demais, mano. Porra, tá de sacanagem. Como é que eu errei isso? Também não sei, Gelli Clash. Gelli. Só fica de boa aí, só fica de boa. Faz o seu trampo aí. Só finge que é muita. Ah, vai se ferrar, mano. Olha isso. Mira certinho, mano. Ela tá dropando. Não tá não, Lec. Tem que mirar certinho, mano. Boa, Gelli. Matou? Não, deitou um. Calma, tem mais dois. Eles não sabem que você tá aí, mano. Fica aí de boa, Lec. Não chama atenção, não. Você tá safe ainda, pô. Só dá uma olhada na sua esquerda pra ver se os caras não vão vir na sua esquerda, mano. Aí, mas acho que não vai vir ali, não. Não, não fecha, não. Se você fechar, os caras vão ver que você tá aí, pô. Fica na moral, fica na moral. Relaxa. Ah, mano, do céu. Bota na cabeça, sua piranha. Eu tô te falando, porra. Tá. Eles mataram o cara do seu lado, Lec. Pelo barulho? Sim. Não posso arriscar agora porque são três contra um, né? Deixa ele ser... Ah, ainda tão distraído. Ainda tão distraído. Não, deixa lá, Gelli. Deixa lá, deixa lá. Eles tão matando os outros caras, pô. Fica de boa. Só fica ligeiro pra ver se o granadelo não vai vir em você, mano. Já, já você corre. Ah, vou ficar, vou ficar. Faz seu trampo aí, eu confio em tu, moleque. Pelo menos top 2 tu pega, confio. Mas faz o que dá, meu parça. É você, aqueles caras e mais um, eu acho, mano. Lá em cima eram quantos? Três ou quatro? Eu vi pelo menos três. Ah, então. Também não... Eu não vi se eram quatro ou três. Nossa, essa granadeira do cara. Vai. Você vai ficar ligeiro daqui a pouco que você vai ter que correr também. Cuidado. Só ver se tem alguém. É, ele vai ter que chegar um pouquinho pra frente aqui, ó. Ah, ele tem um cara ali. Não, eles vão ter que sair de lá, mano. Desceu, o cara. O cara descendo, construindo ali, ó. Fica de boa, fica de boa. Ih, fodeu. Ih, ele vai vir aqui do teu lado. Vai não, vai não. Tá construindo ali. Cuidado pra não te dar a volta pro cima. Ó, ali, ó. Lá, construindo ali, ó. Caralho, deve dar muito nervoso você jogar sozinho contra dois squad, mano. Cê é louco. Vamos aí. Cuidado com o safe, hein. Tá chegando. Já tá na tua bunda. Já tá no teu fomote. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, tô relaxado, parça. Tô morto mesmo? Cara, não viram ele ainda. Nossa, só tem os caras lá de cima, meu parceiro. Boa sorte. Nossa! Que isso, mano? Nossa! Tu caiu de frente pra quatro, velho. Nem foderam, mano. Os quatro em mim? Nem foderam, cara. Não, ficamos em segundo, mano. Não, tá bom. Porra, partidaça, velho. Caraca! O Gelli caiu de frente com os quatro pulando lá de cima, assim, mano. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí porque o mico foi grande, hein. Então, por favor, se senta doidão no like. Que é nóis. Uh!